Por falar em PA, a internet aqui fora te deu esse apelido muito especial da Larissa, né? Agora vamos ver por quê? Antes de eu entrar, eu gravei um vídeo, a galera perguntando com quem eu ficaria se eu entrasse na casa. Ficaria de beijar? Sim. E aí eu disse que eu ficaria com o PA. Tá. Ele é muito bonito. Mas aí tem esse rolo dele de jade. Aí quando foi ontem que eu tava sentada, ele começou a brincar pra descontrair. Eu vou pegar o PA antes de você. Antes de mim. Mas eu achei total sem sentido o que ele falou. Olha, 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 olha. O quê? A Larissa tá se esbanjando pro lado dele. Ele tem uns acessórios tão massa, velho. Masculino. Agora é porque vocês não viram a choteia ali sem barba. Oxi. Pegaria. E Tadeu é casado. Não perdoou nem o Tadeu, cara. Como assim o Tadeu? O Tadeu é casado, tem filho. Sim, mas foi só uma curiosidade. Porque na edição passada... É só o malvado aqui da edição, gente. Não, é assim. Estão maldando. Porque na edição passada perguntaram sobre... O Tiago. O Tiago. Aí eu... E nessa você foi lá e... E aí eu perguntei também. Então, e o Tadeu? Mas rolou um interesse assim pelo... Tá, tirando o Tadeu. Vamos esquecer o Tadeu. Rolou um interessezinho pelo PA e pelo Eli? Pelo PA, foi antes de eu entrar na casa, né? E aí, como eu já sabia que tinha essa situação dele com a Jade, se fosse uma outra situação... Tu ainda entregou o cara... Pô, tu fez o casal que tu queria pegar o cara, cara. Tu podia ter entrado... Olha aí uma mentira boa pra você contar. Entrar e falar assim, ó, ninguém quer que vocês fiquem. É, ninguém tá shippando. Aí tu pegava ele. Mas, cara, eu achei que eu deveria fazer isso, né? O pessoal aqui fora shippava muito. Eu shippava também, apesar de eu achar ele muito bonito, né? E aí eu tive a minha aproximação com o Jade. Acho ele lindo, sim. Muito gente boa. Se a Jade não quiser, ela quer mesmo, Brasil. Ela falou que não quer, hein? Ela falou. Ela falou que não quer. Não. Eu não falei que eu queria, não. Até porque eu tenho a minha aproximação... Eu tenho a minha aproximação com o Jade e eu não sou amiga fura-olho. Mas e se ela falar... Pô, não, pode ficar, Larissa. Eu não quero, não. Ah, eu acho super saudável. É, não. Se for uma relação... Não, mas olha só. E Eli? É, você falou do PA, né? E também tem o Eli. Se eles não tivessem ficado com ninguém lá dentro, que eu também não vejo problema nenhum. Qual o problema, né? Ele é totalmente relacionamento aberto, Eli. Você ficaria com qual dos dois? Com o PA ou o Eli? É. Eu ficaria com o PA. Com o PA. Com o PA. Se ele não tivesse essa situação com a Jade, né? Entendi. Como eu já frisei aqui, que é bom você frisar isso. É, vai que pega um cortado. Uma loucura.